17 de maio 17 de maio Em 2001, numa noite fria Avisaram todo mundo que o Donato já viria Hoje estou aqui para representar Todos os paranaenses que não param de cantar Canta Curitiba, essa é a música nova, tudo mudou Eu andava triste, mas agora não tô mais Porque tô de boa e a minha vida segue em paz Todos me criticavam, pior que eu ligava E por tudo isso entre em uma enrascada Só que tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou Porque fui escolhido pra ser essa pessoa E uma hora a outra Virei uma coisa boa Mudei minha história Porque não aguentava mais E pensei comigo Precisou de muita paz Só que tudo mudou Eu andava triste, mas agora não tô mais Porque tô de boa e a minha vida segue em paz Todos me criticavam, pior que eu ligava E tudo isso entre em uma enrascada Só que tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou Só que tudo mudou Valeu, gente Fui